E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Brawl Stars, joguinho aí pra celular de tiro, também considerado um MMO. Nós estamos jogando isso já há algum tempo, hoje a gente pretende mostrar aí um novo modo de jogo chamado Combate. É muito parecido com Battle Royale, onde você cai numa arena com 10 pessoas e tem umas caixinhas onde você coleta um poderzinho e ele vai melhorando o seu personagem. A gente já destravou alguns personagens novos aqui, pegamos a Tara, ser mítico das trevas, nosso escorvo lendário, que eu não estou sabendo jogar com eles, mas diz a lenda que eles são muito bons. Também a gente pegou a Penny, canhoneira aí, eu acho ela muito boa também de jogar. Mas a gente vai jogar esse modo com Bull, gostoso, gostamos muito de jogar com ele e se der sorte a gente consegue pegar um primeiro lugar. Será que dá? Vocês podem ver, a gente já pegou todas as fichas do dia, porque a gente não para de jogar esse jogo. Então, vamos lá, né? Pegou dois jogadores, a gente tá jogando o Bull Stacks, então acerta a dificuldade. Como eu disse, você tem essas caixinhas para pegar, vamos pegar aquelas ali no cantinho, deixa essa menina aqui falando sozinha, a gente pega mais um poderzinho e vai ficando cada vez mais forte. Se ela for esperta, ela não vai se aproximar da gente, o nosso personagem é de curto alcance, ele é extremamente forte. Ainda tem 10 vivos, como a gente, nossa, tomamos uma roquetada na minha orelha. Como a gente já está há algum tempo jogando, já não está mais tão fácil como é no começo. Olha só, 9 vivos, vamos procurar se tem caixa aqui para o sul. Esse cara aqui quer me atormentar, pelo jeito. Vamos procurar combates fáceis. Tem um outro Bull aqui, coitado. O pessoal já está tudo escondido no mato. Vamos matar esse Bull aqui. Pegamos, pegamos. Vamos dar uma contida, dar uma segurada. Atualização de Java disponível, o que a gente mais queria ver agora. Em cima da... Achei que a gente vai tomar, hein? Tomando. Quarto lugar, não está ruim. Achei que a gente estava indo para cima de um personagem, só que fomos para cima de uma... Uma Sentry, né? Uma torreta. Três troféus, não são ruins. Mais uma ficha. Falta pouco aí, gente, para a gente abrir um baú novo. Mas não vai ser nesse vídeo. Vamos... Vamos aí para a próxima partida. Será que a gente consegue um resultado positivo? Caindo num lugar bom. Deixar recuo aqui. Deixa o menino tudo no roquetado ali na caixa. Muito bom. Deixa o menino, deixa o menino aí. A hora de combate não é agora. Ainda está muito cedo para isso. Será? Nossa. Ela não... Essa pessoa não deve ter noção de como funciona o nosso personagem. O nosso personagem é mais ou menos assim. Encostou nele e morreu. Ainda mais se você pegar caixinhas. Aí que o sucesso é maior. O nosso povo está aqui... Está soltando o rojão aqui, ó. Como que ele viu a gente? Essa não foi uma partida boa. Mas... Também não perdemos nenhum troféu. Muito bem. Mais uma partida. Já vamos para o meio. Isso é um pouco mais disruptivo. A ursinha está indo. Está meio difícil controlar o bull. Não sei porquê. No bull stacks nunca é muito simples. A gente joga de uma forma meio arriscada. Gastando todos os nossos tiros. Isso pode ser extremamente ruim. Já temos quatro raios. Vamos ver se a gente consegue matar um. Está difícil. Olha só. Entrou alguém aqui, ó. E morreu. Os caras andando aqui no mato, né? Vamos pegar mais um. Agora vamos nos afastar desse menino. Já podemos nos aproximar dele. Deixa ele, deixa ele. Três vivos. Não sei cadê o mouse, não sei cadê o mouse. Acertamos ele. Problema. Acho que a vantagem é nossa. Por conta do posicionamento. Aqui a gente fez uma burrice muito grande. Perdemos nossa vantagem. E se a gente consegue... A gente passou já para o outro lado. Oh, conseguimos ganhar uma partida. Uma boa batalha aí no final, hein? Era isso que a gente buscava. Vou mostrar para vocês. Que legal. Mas antes dessa partida eu cortei uma aí. Onde a gente apanhou feio. E a gente foi deselegante também. Então... Tá, e uma vitória. Três partidas e uma vitória. Não foi ruim de tudo. A gente não conseguiu mais nada. A gente fez um clubezinho aí. Se vocês tiverem interesse aí de entrada. Chama Viva a Amizade. Por acaso a gente colocou esse nome. Não tem nada a ver com uma frase que a gente fala todas as vezes nesse canal. Estamos aí com uma quantidade satisfatória de troféus. E eu acho que é isso. Tá bom por hoje? Com certeza faremos um próximo vídeo aí mais para frente. Com relação ao evento aí. Onde a gente precisa de tickets para entrar. Também é bem legal esse evento. E a gente está quase chegando a 800 troféus para mostrar também mais um evento. Fica assim então pessoal. Tá aí o modo combate com o Bull. Uma vitória. E duas... Dois leves desacertos. E um grande desacerto que foi escondido. Oculto. Vai ficar assim pessoal. Vocês gostaram do... A nossa brincadeira aqui? Deixa o like. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha nossos vídeos. Vou deixar aí na descrição. O link para esse jogo. Se você tem isso para o celular. Fica mais fácil aí. De você baixar. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a Amizade.